Bem-vindos a Halo Project Brasil, seu portal definitivo sobre a franquia Halo. Fala galera, beleza? Um dos grandes rumores do momento sobre Halo Infinite é sobre Halo The Endless. Para quem quiser se aprofundar nas origens desses rumores, recomendo o vídeo da semana passada. Hoje, vamos explicar o que pode ser esse game ou DLC e o gancho que o próprio Infinite dá para essa sequência ou conteúdo para o próprio game. Na análise aqui da Halo Project Brasil, e em nosso site e até em outros conteúdos, falamos que um dos acertos da campanha de Halo Infinite foi em voltar com a sensação de mistério e novas descobertas. Um tópico que foi extremamente forte na primeira trilogia, principalmente no primeiro jogo, com a descoberta do que eram os Anéis Halos e o que era o Parasita Flood. Já em Infinity, a campanha acontece totalmente no misterioso Zeta Halo, onde temos que descobrir os planos dos novos inimigos principais da saga, os Banidos, que em sua maioria são formados por ex-integrantes do Covenant, além de descobrirmos uma nova raça, os Endless. Essa raça acaba sendo um grande plot twist na campanha, visto que é algo nunca antes visto, e que pode mudar ou trazer novos conceitos que vimos durante esses 20 anos de saga. Fazendo um rápido resumo, já avisando que contém spoilers para quem ainda não zerou, o game dá a entender que os Endless formam uma raça muito antiga, que foi aprisionada pelos Fire Hunters, criadores dos Halo's. O motivo para terem sido aprisionados é que eles possuíam tecnologias que eram perigosas ao ponto de serem um perigo maior que o Flood. Mas o que é essa tecnologia? O jogo indica que é um tipo de ciência capaz de manipular o tempo com dilatação temporal e de até poder sobreviver aos efeitos de ativação dos Anéis Halos. Algo que é muito interessante, visto que o disparo desses Anéis pode matar qualquer ser vivo inteligente. Ou seja, uma raça com tecnologia de manipular o tempo e de sobreviver à ativação dos Anéis pode ser algo nunca antes visto na saga, e pode gerar novas histórias incríveis e com vários pontos de mistério. A campanha de Halo, enfim, termina justamente com o Master Chief derrotando a Harbinger, representante dos Endless, mas ainda sem descobrir todos os mistérios do Zeta Halo. Entretanto, o que ele não sabe é que o líder dos banidos, o Aatrox, está vivo e conseguiu libertar os Endless, o que gera um gancho direto para uma sequência, já que quando forem dar andamento à história, é fato que essa nova raça já estará liberta. E aí gera as dúvidas. Será que essa manipulação do tempo poderá gerar questões de viagens no tempo na franquia ou até mudar eventos passados? Para esse tópico, irei deixar fixado nos comentários um vídeo que falo sobre como pode ser essa tecnologia e física, em que acho que não será algo como viajar no tempo e mudar eventos passados, mas sim ser algo como uma dilatação temporal, parecido com o que já foi visto no filme Interestelar ou no estudo de buracos negros. Então, para quem está perdido, no final de 2021, a Microsoft registrou a marca Halo The Endless, o que indica que teremos uma DLC ou sequência de Infinity, focando nessa raça, que pode manipular o tempo ou até pode sobreviver aos efeitos de ativação dos Reloads. A dúvida e burburinho recente que vem sendo abordado pela comunidade é se essa sequência será um novo jogo mesmo ou uma DLC para Infinity, visto que esse game tem a proposta de ser um jogo como serviço, que pretende durar 10 anos. Então, durante esse tempo, é esperado novos conteúdos para o modo campanha. Todavia, com polêmicas atuais no jogo, muitos especulam que a 3 for 3 Industries Studio da Saga irá largar a ideia do jogo como serviço e já adiantar uma sequência e até mudar o motor gráfico para Unreal Engine 5 no futuro. Sobre esses rumores é algo que não temos confirmações. A única confirmação é que a Microsoft registrou a marca Halo The Endless, e o último jogo da franquia mostra que os Endless representam um novo perigo para o Master Chief e já estão prontos para protagonizarem uma sequência. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje explicando o que é esse Halo The Endless, que muita gente vem falando aí nas redes sociais, e aqui muitos fãs da Halo Project Brasil ainda têm dúvidas sobre o que é esse Halo The Endless. Então, no vídeo de hoje tem a explicação sobre o que é essa marca registrada e quem são os Endless. E se vocês quiserem conhecerem mais da história de Halo Infinite, temos vários vídeos aqui na Halo Project Brasil e no nosso site explicando sobre a história do jogo e sobre a história de outros jogos. Então, não esqueçam de acompanhar a Halo Project Brasil e a descrição do nosso vídeo, pois vocês também irão conhecer a Very Hard Games, nossa loja parceira que tem ótimos preços para o Xbox Game Pass Ultimate. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e valeu!